Cabeça premium, ingênuo, colhi sorrisos e falei, vamos Creio medo, a mão em meio, a escuridão, pronto, aceito, estamos Nosso sorriso sereno, hoje é o veneno Pra quem trouxe tanto ódio, pra onde dei, estamos As vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz Conseguir Vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa, quem morre é o fim do mês, nossa grana ou nossa esperança Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé Foi contar migalha nos escombros, lona preta esticada, inchada no ombro e nada Vim, nada, enfim, recria, sozinho, com a alma cheia de mágoa E as panela vazia, sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume No máximo é um sobrenome, sou terror dos clone Esses boy conhece Marx, nós, conhece a fome Então, cerra os punhos e sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia E se uma vida onde eu sou, às vezes não tem motivos pra seguir Então, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz, coisas que te faz prosseguir Então, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Somos maior, nos basta só sonhar sem mim Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo Úmido, eu, homem da casa aos seis anos Mofo no canto, todo, TV engordo, pronto pro lodo Tímido, nós somos reis, mano Olhos são eletrodo, sério Topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos Graças a lei, plano Topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos Polho num cemitério de sonho Nota saat doente eu acho que você pode fazer É a planaBE Coro num cem fotos Toma escreveu LEO Toma a sérieушista Toma Toma Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?